Hoje é cá, não me apresenta, eu não caio não. Paralelo, porque está ali que terá vida, né? O que está? Ai, meu Deus, vieram lá. Duro, duro! Vem, galera! Duro! Olha, olha, olha! Aí, quem vai caio? Quando vem o do Deportista, atenção, vamos na terceira recta, a partir da esquerda, vamos na terceira recta, toma no lado esquerdo, vamos por esse ataque, aí aparece o número 661, o corredor que entra para a primeira posição, vamos a ver, o corredor, o corredor, o que é o que passa hoje para a primeira posição, Antioquia, o que é a canceira que na segunda,